Bom rapaziada, mais um dia de guerra sim, estamos no segundo episódio de outra ilha E bom, quero falar pra vocês que eu farmei um pouquinho, não foi muito tempo, foi apenas 40 minutos Mas é o suficiente pra eu ter pego algumas coisas, tipo essa Yoro que tá aqui na minha mão, tá ligado? E também o Motsu Long, porque eu já tô no nível 35 e tem esse daqui, Haki do Ryo Toma, pei, tá? Ativei ele aqui pela primeira vez e eu vou tentar juntar as coisas pra fazer o da observação Mas eu só tenho 6 da observação, não, 6 fragmentos Haki Porém eu tenho 4 cartazes do Luffy, eu tenho esse olho aqui do Mihawk, porque eu tava usando o modo do Kobe Só que eu não poderia usar, é, eu comprei outro, veio do Raiden, só que eu não posso usar Aí no terceiro veio do Mihawk Eu derrotei muito boss, por isso que eu tô com a Yomi Soul Solid, que é o negócio do Brook E também tô com a Sandai, que era a espada que eu tava usando desde o começo E tem essa Sandy Black Sweet, que eu derrotei algum Sandy, tá ligado? E bom, eu preciso pegar mais fragmentos Haki o mais rápido possível Então partiu derrotar a Luffy, né galera? Partiu derrotar a Luffy, tá ligado? Vamos ter que derrotar a Luffy o mais rápido possível Espero que esse Luffy aqui já drope o tanto de fragmento suficiente Pra eu fazer o Haki da observação, tá ligado? E se eu tiver o Haki da observação hoje, mano, eu acho que eu fico invencível Se eu perder, eu não pensei em trocar de fruta agora Se eu perder essa fruta, tudo bem, não tem problema, tá ligado? Literalmente não tem problema Mas, eu acho que eu não perco ela Mas se eu perder, tudo bem, literalmente não vai ter problema Vamos fazer aqui o Haki da observação GG E vamos tentar fazer... Mano, se eu conseguir fazer o do Rei Se eu imbicar, derrotar 3 Luffy E os 3 Luffy dropar cada um 3 Haki Eu imbico do Rei, galera Nossa, se eu imbicar o do Rei, mano Vai ser muito GG, galera Tipo, muito GG mesmo Se eu imbicar o Haki do Rei, cara Só que eu vou ter que fazer o do Rei do Katakuri Não é um Haki tão bom quanto o do Luffy Mas é um Haki do Rei legal, beleza? Do Katakuri Vamos, derrotei Quanto ele dropou? Vai, me fala que dropou um número bom Vai, 3 GG, 3 Por favor, dropa 3 também, mano E o outro dropa 3 também Se cada um dropa 3, vai ser tipo muito GG pra mim, tá ligado? E eu nem sei se o PVP já vai estar 1, mano Até porque eu demorei pra fazer o meu início de vídeo Mas vamos lá Tá, eu tenho que derrotar esse Luffy o mais rápido possível E já arrumar meu inventário e preparar pro PVP, tá ligado? Preparar bem pro PVP Vamos derrotar esse Luffy aqui E GG Nossa, ele dropou menos, galera É, foi o que eu falei Tipo, pode ser que não drop tanto assim, cara Nossa, eu tenho que guardar algumas coisas no meu invi, velho Pelo amor de Deus, galera Tipo, cara Pra que eu vou ficar com... Meu Deus, guarda isso E guarda esses outros aqui Vamos limpar aqui meu invi, cara Nossa, ele dropou menos É, isso é um pouco ruim de ter dropado menos, galera Na real, isso é muito ruim de ter dropado menos Mas eu não vou ter o Haki do Rei, então, pelo menos Cara, na real, eu posso tentar depois fazer o Haki do Rei Se eu achar algum Raining por aí Ou tipo... Bom, outro mob que drop Haki, cara Mas o meta mesmo é derrotar Luffy, cara Porque o Luffy, ele é o mais fácil de se derrotar E ele dropa 3 Então tá bem legal Caraca, não dropou mesmo, velho Pô, é um pouco triste, galera É um pouco triste eu não ter conseguido pegar Mas tá, não tem problema não Cara, vamos dar uma limpar aqui no meu inventário De verdade mesmo Vamos limpar da hora aqui no meu inventário E eu acho que nem vou abrir Lucky Block hoje Vou me preocupar mais em fazer minhas coisas aqui o mais rápido possível E não enrolar Nossa, mas olha isso aqui Meu Jesus amado Faz aqui e... Tá Safe, vamos guardar Vai ter que estar com o inventário bonitinho, galera Vai ter que estar com o inventário bem bonitinho Cara, vamos andar com isso aqui que eu não posso andar mesmo E aí, GG Esse modo aqui Guarda Usa isso aqui nessa mão E é isso Tá Vamos ver os ataques Tá, tá safe Mano, quando tiver o PVP on Provavelmente eles vão avisar no chat, cara Mas eu acho que não vai estar ainda não, mano Eu acho, tá ligado Só que não deu tempo Tá on O PVP tá onzaço O PVP tá fire, fire, galera Tá, deixa eu pegar dinheiro Eu troco o dinheiro por Lucky Vai, vai, vai Guarda as Lucky, guarda as Lucky Beleza Guarda o dinheiro pelas Lucky Pega isso E vem aqui GG Troca o dinheiro pelas Lucky Bom, vamos atrás já de kill, então Já que o PVP tá on Vai ser muito esquema, tá ligado Ai Mano, eu queria usar isso, mano Só que eu... Mas vamos usar o normal mesmo Só pra não gastar nada do meu invi, véi Só pra tirar o espaço do meu invi Mas eu não queria usar, não, mano Eu queria usar pra fazer acumulada, tá ligado? Nossa, mas aqui Treto, hein, galera Calma Mano, pra você ver como acumulada é bem melhor, galera Eu usei um pack e não ganhei nada de level Literalmente nada de level, cara Nossa, é muito horrível isso Tá, level... Tá, tá um level legal Tá um level razoável Beleza, vamos pra cima agora Depois eu vou ter que fazer o modo história pra pegar o guepo, galera Bom, bem melhor do que ficar zambando por aí, tá ligado? Andando assim Muito perigoso Ver alguém voando, tipo Me ataca, tá ligado? Ou me stunar Se alguém me atacar ou me stunar É bem... bem ruim Nossa, ele tinha procurado o Luffy Procurado o Luffy é bem bom, mano Bem bom mesmo Nossa, dura só 4 minutos o modo slong, cara O que eu tava durava 30 do... O... O modo do Mihawk dura 30 Slong dura 4 minutos Isso daí é um pouco perigoso Beleza Já era Cap GG Cap é GG de T Nessa área um cap não é tão útil Ô... Calma aí Ah, vou pegar a skill Vou pegar a skill Pronto, deixa SP pra ele em troca Tá? Assim GG, galera Pronto Agora tem o skill Ah, eu não consigo voar bem Eu não sou Skype Caraca, olha isso Eu não consigo voar Caraca, velho Tá, então vamos pegar o tsunami pelo menos Eu não consigo voar, mano Caraca, que triste Nossa, mas o Valt foi de vala de novo Qual fruta será que o maninho tá? Sei lá Tem chi também? A gente tava junto, então Tá, mas virou festa agora derrotar o Valt, né, mano? Maninho não consegue andar, velho Nossa Eu falei Maninho não anda Ah Primeiro que mal não se escreve com L, né? Se escreve com U Mal Mal com L É pessoa que tá doente Mal com U Pessoa mal, 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 mal Bom, eles devem estar zanzando pelo spawn Galera, eu tô zanzando pelo mapa Porque eu tô com medo de ir farmar E alguém me pegar desprevenido, tá ligado? Então eu prefiro ficar rodando Do que alguém me pegar desprevenido Eu acho que é mais um meta, tá ligado? Porque se alguém me pegar desprevenido Eu perco E eu não quero perder o motos long Então, bom É praticamente isso, tá ligado? Eu não quero perder esse motos long Nem a pala E o esquema é eu subir nas árvores Dois minutos de modo Já falei Dois minutos de modo é perigoso Tem um maninho aqui Será que é o Valt? Se for o Valt, é O Valt eu nem vou derrotar, mano O Valt já Todo mundo já detonou esse cara, velho Cara, eu dei literalmente a volta no mapa E não achei pessoas novas pra lutar Sei lá Os maninhos devem estar farmando Ou fazendo algo surreal de forte, tá ligado? Porque, tipo, eu tô andando andando E não acho ninguém, cara Literalmente ninguém, mano Deve estar despertando fruta Fazendo alguma coisa, velho Não é possível Mas se bem que eu também não vi nem nick de catacore Ou de alguma coisa Tipo, deve estar fazendo alguma coisa muito bem escondida Cara, eu vou subir aqui, mano Deve ter alguém fazendo alguma coisa aqui em cima Não, não estão fazendo nada aqui, velho Tem alguém de diamante aqui? Quem é? Tá um, ó Tá stunado Tá Nossa, mas aí Meu Jesus Oxi Ah Meu Deus Quer ver ele perder fácil? Agora Tá vendo Foi o que eu falei Foi o que eu falei Deixa eu ver o que ele tinha Ah, não tinha nada Ah, deixa ele aí com isso Tá bom Nossa Meu Deus Muito fácil foi derrotar esse, mano Tá, dois minutos Achei que ele só ia subir lá pra cima E ficar lá em cima, tá ligado? Mas não Ele veio pro PVP Caraca Me surpreendeu um pouco ele pro PVP Bom Até agora já foi todo mundo Só tava faltando um maninho Que eu acho que é o que tá aqui embaixo de mim agora Ah É o Valt Meu Deus Achei que era outra pessoa O Valt nem Nem tem nada Já Foi 41 mil vezes, mano Acho que foi legal então, né, mano Deu ter O Rhinos e o tal, né Eu queria ter tirado mais PVP, mano Eu queria ter feito mais coisas, mano Eu acho que dava pra ter Buscado o hack do rei Só que, bom Sei lá Eu fiquei com um pouco de medo de fofo armar E alguém me atacar Alguma coisa assim E no final Ninguém me atacou Ninguém me atacou Fiquei caçando as pessoas E ninguém me atacou Caraca, velho Pô Saudades dos maninhos que atacavam, hein Surgiu nem ninguém, mano Pra mim me atacar Eu tive que ir pra cima Procurar Tô procurando até agora, mano Pra andar bem real Tô em busca É Não vai ter como Porque o Rhinos acabou de sair Ah, já que ele acabou de sair Eu vou fazer o hack do rei, mano Já derrotei todo mundo Eu tava em busca dele, cara Porque eu acho que ele vai tá despertando a fruta dele Bom Já até desativei os poderes da minha fruta Porque eu sei que ninguém vai me atacar agora Agora eu vou fazer o hack do rei, então Oxi Falta só mais alguns Dois fragmentinhos E é só eu comprar com o vendedor GG Mano, eu achei o vendedor aqui no fundo do mapa, galera Bem no fundinho mesmo Antes eu tenho que limpar o meu inventário, né, cara Joga isso daqui fora Nossa, joga fora Meu Deus Olha o tanto de bandana do Zoro, cara Nossa Eu tava com muita coisa inútil Tá, vamos pegar isso daqui E eu que preciso comprar alguns cartazes Vai Nossa Alguns eu comprei Foi muitos Meu Jesus Vai Luffy de primeira? Não Zoro Luffy Nossa, barba negra Não, cara Barba negra não Luffy Outro Zoro, velho Luffy agora GG, né, galera GG Vamos derrotar esse Luffy agora Bom, não sei qual Luffy é Mas acho que ele... Ah, mais fácil Bom, esse Luffy aqui não vai peitar, galera Derrotando esse Luffy eu já faço o meu haki do rei, mano Eu vou ter os três haki, cara Mano, eu tô literalmente muito forte, mano O cara mais forte, né, eu diria O mais forte do servidor O mais forte do servidor Respeita apenas Ah, mentira Eu não sei se eu sou o mais forte, mas... Bom, tem que ter a minha autoestima lá em cima Então sim, eu sou o mais forte do servidor Respeita Nossa, outro chapéu de palha Tá, vamos jogar esse chapéu de palha fora Joga isso fora Não, eu não posso usar isso Então joga isso fora Dois Literalmente dois Era o que eu precisava, galera Bom, bem GG, cara Peguei tudo o que eu precisava Faz assim, acumulado Nossa, mas eu tenho muita coisa aqui, galera Comigo, velho Cara, eu vou derrotar tudo E pega isso daqui A GG E vamos fazer aqui o meu haki do rei do Katakuri Kid Luffy do Flamingo Katakuri 40 segundos 40 segundos Cara, acho que eu vou fazer o do dofla, hein Vou fazer o do dofla, hein Vou fazer o do dofla Não tem perdão pro traidor Minha família é Tokishot Olá, me desafiou O destino é amor Ai, ai Agora o pai tá com Eu vou derrotar todos esses cartazes também Por quê? Porque, bom Nossa, esse daqui é muito chato, galera Literalmente Esse bicho aqui É muito chato de lutar contra Cara Tipo, ele é muito insuportável Porque ele fica me jogando pra longe, velho Vou Já achei também, cara Vou falar pra ele, tadinho Que eu já achei Já achei também Tá, pertenço ele que é chapéu do Luffy, né, galera Porque chapéu do Luffy eu tô com bastante, né, mano E, bom Nem vou usar a chapéu do Luffy Os ouro Nossa, esse daqui é o mais fácil de derrotar Já era Dropou a tribo katana Espada de 28 de dano Ah, não Essa é a fraquinha De 18 Sai fora Agora vai esse sonjo também Bora Cara, eu tenho 5 os ouro de 1 ano Vou derrotar esses 5 Talvez você tenha um drop legal, talvez Vou até usar o haki Vai só pra mais rápido E depois eu tenho que aumentar o tempo do meu haki Então eu vou ter que comprar 3 no haki, cara É, eu vou tentar deixar meu haki no máximo Não sou otário Nossa, só o dano com o haki, galera Muito maior dano com o haki, cara Isso também não vai arrumar nada Bom, eu tenho que ir atrás de Odem, galera Vai ser legal derrotar Odem, mano Pegar o laço do Odem é bem GG Se eu conseguir pegar o laço do Odem Acho que eu vou ter que derrotar o Odem já, já Falta 3 ouro ainda Vou derrotar os 3 Só pra ver o tanto de level que eu fico, tá ligado Só uma brincadeirinha Bem básica Tá, galera Aqui a parada foi um pouco mais séria, véi Eu quase fui de vala pro Zoro Porque eu não tô regenerando minha vida Eu não tô fazendo nada Aqui a parada foi um pouquinho séria Cara, se esse Zoro dropasse fragmento de haki Ia tá muito feito, cara Eu derrotei 4 Zoros desse, mano Tipo, só pela brincadeira, tá ligado? Ah, tô sem fazer nada O que que eu vou fazer? Vou derrotar Zoro É isso aí, tá ligado? Vamos derrotar Zoro Eu não sou o caçador de pirata Mas eu também sou, mano Eu sou o Balth Hunter Ah, foi apenas 15, galera Eu achei que seria mais Deixa eu ver esses dois só pra ver o que que vem Ah, o Sop E outro Zoro Meu Deus Ah, mas é do Zoro chato, véi Vamos ver, 17 Acho que eu não vou chegar muito level, não Só passa de 1 É, só passa de 1 Passa de 2 Caraca De 39 Pô, vou ter que trocar de família, né, véi Trocar de família Tentar pegar uma família de Ou sei lá A Dráculi Que é... Pô, pilhagem 3 Beijo, mas é isso E aí 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 Tchau, tchau.